Atenção, 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 região de Framingham, Málboro aí pertinho da gente, tá tendo o show do Gegê Trindade. Ô Gegê, você canta bem amor, Gegê, aí para contratar o Gegê para cantar no seu show, não deixa de contratar Gegê Trindade. Aí, na área de Framingham, ô Gegê, aquele abraço, valeu Dudu, valeu Dudu, Dudu, Gegê, aí meu, beleza, ô Gegê Trindade, você canta bem meu, você canta bem meu. Aí, Gegê Trindade, para fazer o seu evento, contrata Gegê Trindade para representar e para cantar para o seu público. Aí, Gegê, aquele abraço, um patrocínio especial, Dudu, alegria com vocês, Gegê Trindade, meu amigo, amigo do peito. Aí, brother, fazendo divulgação para você, tá de primeira mão, Gegê Trindade, só não tem o telefone dele, mas você pode localizar ele no Facebook, Gegê Trindade, fará um sucesso no seu evento. Thank you, Gegê.